Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, galera. Hoje, dia 2 de agosto de 2022, nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla. Falar de Assassin's Creed Valhalla, porque tem muito conteúdo pra mostrar pra vocês, tá? A gente vai começar aqui com os itens da semana, aquela coisa toda e tal, que a gente já faz toda semana. Mas não se enganem, tem muita coisa legal e muita coisa bizarra também que nós encontramos nos arquivos do jogo pra PC. Então fica ligado aí hoje, amanhã, no canal, que tem vários vídeos prontos, outros já em produção, pra poder mostrar pra vocês as novidades, tá bom? Então peço por gentileza que deixe aquele like, vamos dar uma olhada no que o Reda trouxe pra nós essa semana. Então vamos lá, putz, essa semana tá bem fraquinha, galera, bem fraquinha mesmo, ó. Nós temos como item diário uma coluna ISO, cara, uma coluna ISO, tá, pra você poder colocar no seu assentamento. Agora nos itens semanais, a gente tem aquele item que são dois dragões por 35 opala, uma vela, um escudo, outro item de assentamento, outro... Mano, é a semana do assentamento do Dracar. E o único item que vale a pena, aparentemente aqui... Não, aparentemente não, que vale a pena aqui, né? É o capuz do Renegado Noturno. Já vou mostrar pra vocês qual que é, é aquele traje do vampiro, digamos assim. A gente já fez vídeo dele aqui no canal e tal, e vocês, aparentemente, né, já viram. Se você acompanha aqui, certeza que você já viu. Fraquíssima. Beba bastante líquido. É, tá muito... Nossa, que droga, para, 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 apertei errado aqui. Semana fraquíssima, semana fraquíssima, fraquíssima. Antes de mostrar pra vocês o próprio manto, né, em questão, deixa eu mostrar pra vocês o que chegou também na loja. Tá vendo aqui, ó? Pacote de A Saga Esquecida. Ele tá sendo vendido por mil relics, e por algum motivo a loja tá fora, né, pra variar. Deixa eu ver, vamos ver se atualiza esse negócio aqui, pra eu poder mostrar pra vocês. Hoje, né, dia 2 de agosto, saiu uma atualização, ó, não apareceu, né. Saiu uma atualização nova, tá, e essa atualização, ela trouxe a DLC gratuita, a Saga Esquecida. E junto dela, tem um pacote, né, disponível aqui pra vocês gastarem mil relics, caso vocês tenham interesse. Vem uma espada, vem aqui, como vocês podem ver, um javali, e aparentemente um poupa-tempo, cara. Só que eu não consigo abrir isso aqui, porque a minha loja sempre tá com pau. Então dá uma olhada aí no game de vocês, vê se abre, vocês vão ver com mais detalhes os itens poupa-tempo que eu tô falando. Porém, a arma e o javali, eu já consegui extrair através dos arquivos da versão, né, pro PC. Então, olha só. A arma é a Halfari. Esta lâmina abençoada por Hel pode cortar os fios enlaçados do destino, enviando os espíritos em agonia de volta para o vazio. Olha aí. Aumenta o dano em 5% sempre que usar uma aptidão. Máximo de 25% de aumento de dano. Ou seja, você tem aí 5 acúmulos e o máximo dele vai te dar 25% de dano. Ok. A arma é legal. Seria mais legal gratuitamente, né, Ubisoft? E o javali, mano, saca só. É esse cara aqui, ó. Deixa eu mostrar ele pra vocês aqui no modo foto, que eu acho que fica mais fácil, né? É um javali congelado berebento. É, mano, ó. Um monte de bereba na barriga, na boca. Esquisito, né? Isso poderia já vir na DLC gratuita, né? Mas por que não ganhar um dinheirinho, né? Então, olha aí. Tá aqui o javalizão. Ó, se você tem mil relics sobrando e é completista, né? Você é aquele cara que compra de tudo e porque quer ter tudo e tal, tá lá na loja, mano. A espada é bonita. E os atributos dela também são legais. E a chuva não para no meu game, né, mano? Não para, não para. Olha aí. Lembrando que logo mais, daqui uma hora mais ou menos, né, do lançamento desse vídeo, a gente vai estar entrando em live para conhecer a DLC, a Saga Esquecida. Vou estar entrando junto de vocês aqui. Sem, eu não joguei ainda. Eu quero ver com vocês para poder entender do que se trata isso, né? Na prática, na verdade. Então, tá aí. Deixa eu até... Deixa eu mostrar para vocês agora, né, o... O capuz. Cadê o vampirão? Aqui, ó. É esse aqui? É esse aqui. Ó, o capuz que está disponível, galera, é esse aqui. Deixa eu trazer mais para perto. Ó, é esse manto, na verdade, que você vai estar pegando, tá? De cabeça, eu não sei quantas opalas são, mas fala para mim se vale a pena para você ou não. Ou só voltar o vídeo ali que você vê também, né, quantas opalas eram. Ó, e a loja está fora, mano. Eu queria muito ver os poupa-tempos, mas até que eles coloquem isso aqui na ativa. Deixa eu até sair e entrar de novo aqui, rapidão. Só para ver se o jogo permite com que eu veja. Ele abriu uma vez para mim e eu não estava gravando, cara. Aí eu saí, fui gravar, não entrou mais. Vamos lá, entrar na loja. É, esquece. Deixa eu abrir o jogo. Vamos lá. Vamos lá. É, não vai entrar mesmo agora, não. Então, dêem uma olhada aí no game de vocês, se até o momento que vocês verem esses vídeos aqui, já vai estar funcionando. Os itens, pelo menos os itens, né, são esses dois que eu estou mostrando para vocês aqui. A espada e o javalizão congelado berebento. Beleza? Galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixa o seu comentário. E daqui a pouquinho a gente já se vê na live. Valeu? Beijão. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.